Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade 2022, que tem como tema Fraternidade e Educação, com o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Eu quero me apresentar, sou o deputado Valdeque Carneiro, presido esta sessão solene. Quero dizer que todos e todas são muito bem-vindos e bem-vindas aqui no plenário do edifício Lúcio Costa, popularizado já como Alerjão. Nós estamos nesta sede nova da Assembleia Legislativa desde meados do ano passado. E eu quero transmitir uma saudação a todos e todas, também que me telefonou para pedir que o fizesse, da parte do deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, que está fora do Rio de Janeiro e, por isso, não pode estar conosco nesta sessão solene. Eu quero fazer a composição da nossa mesa convidando para que esteja conosco Dom Roberto Paz, Bispo de Campos e referencial da Pastoral da Cidadania do Regional Leste 1, nosso querido Dom Roberto, que eu conheci quando era Bispo Auxiliar em Niterói, eu era secretário de Educação e Dom Roberto chegou lá como Bispo Auxiliar. Fizemos muitas coisas juntos. Por favor. Quero convidar para que esteja conosco também aqui à mesa o meu querido amigo e meu colega deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Dando sequência à composição da mesa e garantindo uma participação feminina na nossa mesa, ainda bem, eu convido a professora Patrícia Gomes, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e diretora do programa Criança na Creche, em Niterói, subsecretária de Educação naquela cidade, uma especialista com quem contamos na noite de hoje. E uma querida amiga também. E quero também concluir momentaneamente, tem duas presenças que ainda estamos aguardando, mas concluir momentaneamente a composição desta mesa, convidando o meu querido amigo Rafael Costa, Rafael Costa, coordenador estadual da Pastoral da Cidadania, do Regional Leste 1, secretário de Direitos Humanos de Niterói. Obrigado, Rafael. Rafael, que fez a interlocução comigo para que pudéssemos planejar esta sessão solene na noite de hoje. Quero registrar com alegria a presença do ex-vereador João Gustavo, de Niterói. Prazer ter o João Gustavo aqui. Fomos vereadores juntos naquela cidade. O João Gustavo tem estado sempre muito presente nas agendas da Pastoral dos Políticos Católicos, dirigida, comandada, coordenada por Dom Roberto. Bom, feita a composição da mesa, eu peço a todos e todas que fiquemos de pé para ouvir e cantar o hino da República Federativa do Brasil. É, eu peço a todos e todas que fiquemos de pé. O Filho Ipiranga, as margens plácidas E o povo herói do grado returbante E o sol da liberdade, raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pela data salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente e berço esplêntido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus risonhos, ricos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela data salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tetas estrelado Pente com verde e louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se é que a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Deitera adorada Entre outras mil, esco o Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol As mães gentil Pátria amada, Brasil Bem, a mim me cabe fazer aqui Uma introdução A nossa sessão solene Que como já anunciado Gira em torno Do lançamento da campanha da fraternidade 2022 Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro A campanha da fraternidade é uma importante iniciativa Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Da CNBB E anualmente tem lugar Na sociedade brasileira Desde o ano de 1964 Desde sua primeira edição até hoje Já pela terceira vez agora em 2022 O tema central É o tema Da educação E eu queria Portanto Ao me referir Nesta introdução A campanha da fraternidade 2022 Cujo tema É educação Eu queria Fazer algumas Reflexões iniciais D. Roberto Sobre Este desafio Esta provocação oportuna E necessária Que nos faz a CNBB Através da campanha da fraternidade A campanha da fraternidade Pelo lugar que ocupa Na sociedade brasileira Já é Muito mais Que uma campanha Católica É uma campanha Interreligiosa É uma campanha Cidadã Eu diria mesmo Civilizatória Até porque Tem havido sempre Uma preocupação Querido Rafael De pautar Como eixo temático Nas diferentes edições Da campanha da fraternidade Temas e questões Concretas Vividas Sentidas Experimentadas Pela população brasileira Ora é o caso Exatamente Da pauta da educação Quanto discernimento Quanto bom senso E quanto sentido De oportunidade De colocar a educação Como centro Da campanha Neste ano de 2022 E eu entendo Que isso se deve A pelo menos Duas molas Propulsoras A primeira delas O pacto educativo global Lançado pelo Papa Francisco Em outubro De 2019 Um pacto Através do qual Ou pelo qual O Papa Provoca A humanidade A assumir Sete grandes compromissos Em torno da agenda Da educação No mundo No planeta Inclusive havia Uma programação Planejada Rafael Para o ano de 2020 Em torno do pacto educativo global Que a pandemia Do novo coronavírus Infelizmente Teve que Forçou Que fosse Enfim Abolida Tendo em vista A necessidade Das medidas De distanciamento social De quarentena Que sobretudo No ano de 2020 Mas também em 2021 Foram absolutamente necessárias E seguem sendo Algumas delas ainda Tendo em vista Que a pandemia Parece estar arrefecendo Mas ainda não acabou Não passou E é preciso ainda Muito cuidado Muita atenção E muita prudência E muita vacina E muita vacina A segunda mola propulsora Porque essa primeira Do pacto educativo global Já Eu diria Deu régua e compasso Para enfrentarmos Na campanha da fraternidade Desse ano O tema O tema Da educação E a segunda mola propulsora A meu ver É a própria crise Que a pandemia provocou Nos aparelhos escolares Em todo o mundo O Brasil Como em outros países A crise Da pandemia Sobre as escolas É seguramente E falo aqui Sem exagero Tem um pouco De estrada Nesse campo Sou professor Da faculdade de educação Da UF Do programa de pós-graduação Em educação Dirigi a faculdade de educação Da UF Por muitos anos É certamente A maior crise Do aparelho escolar brasileiro De todos os tempos Nunca houve Querido Luiz Paulo Que conhece bem a pauta E acompanha bem a pauta Da educação Na assembleia Nunca houve uma crise Que afetasse tanto As escolas Afetasse tanto O cotidiano escolar Afetasse tanto Os profissionais de educação Os estudantes As famílias Como essa Que impôs Dois anos letivos Absolutamente comprometidos Se não perdidos Para muitos alunos Sobretudo Para aquela parcela De alunos Que tiveram Enorme dificuldade De acompanhar A chamada Educação remota Seja por problema De conectividade Nos locais Em que moravam Seja por Impossibilidade De dispor De um hardware Para ter acesso Ao mundo digital Seja por condições Absolutamente Insatisfatórias Às vezes até Desprovida De qualquer Saneamento Para ter um lugar Seguro Tranquilo Para estudar Seja porque Não dispunham De recursos Para contratar Um pacote de dados Que lhes permitisse Navegar No mundo digital Então Por tudo isso Por todas essas razões Essa crise É uma crise De grandes proporções Inédita E que ainda vai se fazer Repercutir Suas sequelas Ainda se farão Repercutir Por algum tempo Na parede escolar brasileira O ano 2022 Começa Em várias redes Do Brasil inteiro Com as atividades Reletivas e presenciais Retomadas Mas ainda Com as consequências Desse bienio Difícil Inclusive Do ponto de vista Inclusive Sobretudo Do ponto de vista Do desenvolvimento De nossos estudantes Da construção Do conhecimento Do avanço Na aquisição De saberes Portanto Seja em função Do pacto Seja em função Da crise Que a pandemia Instaurou No sistema escolar Brasileiro Não poderia haver Um tema Mais oportuno Mais desafiador E mais atual Para a campanha Da fraternidade Do que o tema Da educação Além disso Além disso Eu Se pudesse Eu tenho feito Com o Rafael Costa Alguns debates Sobre o tema Da campanha Da fraternidade Nós estivemos juntos Em São Gonçalo Em Campos Sob a presidência Coordenação De Dom Roberto Em Barra do Piraí Eu fiz uma participação Digital Virtual Se eu tivesse Que Definir Talvez Um eixo Da campanha Da fraternidade De 2022 Eu acho Que esse eixo Se encontra Se situa Na trilogia Ou na tríade Educação humanista Educação Integral E educação E educação Universal É sobre esse tripé Que se instala o debate Entre fraternidade e educação Com base no lema Que é o lema da campanha Fala com sabedoria E ensina Com amor Sobre educação humanista Querida Patrícia Eu acho Desde logo Importante lembrar Que a educação Não é um mero processo De transmissão De conteúdo De saberes Ela é isso também Mas ela é um processo Através do qual A pessoa O indivíduo Se humaniza Na relação Com o outro Na relação Com a diversidade Na relação Com experiências Inéditas Em sua vida Aliás Tem pensadores E pensadoras Que já Discorreram Sobre isso Por exemplo A filósofa Hannah Arendt Chega a dizer Radicalizando o conceito Para fazer com que Ele seja melhor assimilado Que a rigor Ao nascer Nós ainda não somos Completamente humanos Ou seja É preciso Que o processo De educação Nos humanize E aí eu lembro Lembro muito Quando faço esse debate De uma professora Da Universidade de São Paulo Uma grande intelectual Do campo de educação No Brasil Chamada Selma Garrido Pimenta Que tem uma maneira Até jocosa De tratar Dessa reflexão Quando ela diz assim Luiz Paulo Olha Se a Selma Cito aqui É uma citação livre Os cachorros Pequenininhos Quando nascem Para se desenvolverem E atingir A idade adulta Diz a Selma Eles não precisam Passar Por um processo De cachorrização Os gatinhos Diz a Selma Para se desenvolver E atingir Um estágio Mais amadurecido Da sua vida Não precisam Passar por um processo De gatificação Eles se desenvolvem Instintiva E naturalmente Nós não Nós humanos não Nós precisamos Do processo educacional Nas suas diferentes Formatações Modelos Metodologias E interfaces Para desenvolver Características Propriamente humanas Então falar Da educação humanista É um pilar Indispensável Falar de educação integral Já estou perto De concluir Falar de educação integral Faz lembrar A necessidade De pensar A educação Como um projeto Homilateral Holístico É a formação integral Da pessoa É a formação Em torno Dos conteúdos Da cultura Legada Por nossos Antepassados Pelas gerações Precedentes Nas mais diferentes Áreas do conhecimento É a dimensão Profissional da educação É a dimensão Deontológica O desenvolvimento De valores De princípios Enfim Na relação do mundo Para estar no mundo Para ser no mundo Para se colocar no mundo Então a educação integral Nos faz pensar Inclusive aqui no Rio de Janeiro Nos faz pensar Em uma experiência Histórica Eu diria Antológica Para a história Da educação brasileira E me refiro Aos emblemáticos Centros integrados De educação pública E CIEPs Que na metade Dos anos 80 Do século passado Representaram no Rio de Janeiro Uma página Muito importante No campo Da educação integral E por último A educação Universal Humanista Integral E universal E a ideia De educação universal Nos remete A algo muito importante Que é a ideia De uma educação Para todos e todas Por isso ela é universal E portanto Isso nos Isso nos Traz Para o campo Da educação Como um direito E não como um privilégio Como acentuou Anísio Teixeira Em seus estudos A educação universal Ao lado da educação humanista A educação integral Compõem Portanto Esse Esse eixo São esses pilares Que estruturam A campanha da fraternidade 2022 E que eu tenho aqui A oportunidade De nessa sessão solene Introduzi-la Nesta noite Por isso Quero aqui finalizar Essa breve Alocução Que acabou que não foi Tão breve assim Mas de qualquer maneira Reconhecendo A importância A centralidade Do debate Da reflexão E do desafio Que a campanha da fraternidade Coloca Diante de nós Diante de todos E todas Ao longo do ano 2022 E com ramificações Que vão ficar E vão perdurar Para os anos Vindouros E subsequentes Então agradeço A sua atenção Era a introdução Que eu queria Fazer Na noite de hoje E de imediato De imediato Na sequência Da nossa mesa Passo a palavra Ao deputado Luiz Paulo Para fazer A sua manifestação Nesta sessão solene Em torno da campanha Da fraternidade 2022 Alô Abriu Eu vou me dar o luxo Também Primeira vez Que eu vou fazer isso De falar Sem a máscara Queria cumprimentar Presidente dos trabalhos Meu companheiro Meu amigo Deputado estadual Valdeque Carneiro Queria cumprimentar Aqui A minha esquerda A Patrícia Gomes A minha direita O Rafael Costa E um cumprimento Especial A Dom Roberto A quem eu tenho Uma profunda Admiração E respeito E evidentemente Estou aqui A convite Do deputado Valdeque Porque eu acho Que a campanha Da fraternidade É um evento Criado Pela CNBB Que se reproduz Anualmente O bem afirmou O Valdeque Desde 64 Mas que este ano Em especial Ela é Profundamente Necessária Profundamente Necessária Porque o Valdeque Foi muito feliz Em afirmar Que a educação Nos humaniza E este ano De 21 E este que nós estamos Vivendo De 22 A gente tem Verificado Que a sociedade Está se desumanizando Desumanizando A recente guerra Patrocinada Por Putin Fazendo que as tropas Russas Invadissem A Ucrânia Produzindo Mais de 2 milhões E meios De refugiados De crianças Mulheres E idosos Porque os homens E algumas mulheres Ficaram na frente Da batalha Esta guerra Que no meu entendimento Já patrocina Sob o ponto de vista Da economia global Uma terceira guerra mundial Porque nada mais Será como antes Os efeitos Que esta guerra Vai produzir na economia Podem ser desastrosos Ou pode até Na linha da esperança Na linha da fraternidade Ser uma saída Para a falida Economia de mercado Agora mesmo Vinha para cá Foi anunciada O aumento Dos combustíveis Em aproximadamente 20% Aumentar combustível Implica Aumentar o custo Dos transportes Aumentar o custo Dos transportes Implica O aumento Do preço De todos Os produtos Principalmente O alimento E com isso Patrocinar Mais miséria Mais desemprego E mais fome Isso analisando Só a ótica Do preço Do barril Do petróleo Que praticamente Dobrou Nesses últimos 15 dias Mas tem outras Consequências Economia É mercado O mercado É demanda Na visão atual O preço do trigo E me alongar Porque nós Deputados Temos um defeito Um não Uma porção Mas um deles É que a gente Não para de falar Até porque Nós somos Do parlamento E parlamento É lugar de fala Mas eu confesso A vocês Estava contando Isso ainda há pouco Para a norma E para o Nosso companheiro De campo grande Porque eu assisti A partida De futebol Última Em casa Na televisão Flamengo E Botafogo Viu João Que por acaso O meu Flamengo Ganhou o Botafogo De 3 a 1 E depois do jogo Eu estava muito cansado E fui dormir Pode ver lá No registro Do jogo Acordei De manhã Muito cedo E quem é idoso Acorda cedo Minha companheira De Botafogo Que mora hoje No Andaraí Liguei a televisão Era umas 6 da manhã Porque queria ver A repercussão De um projeto de lei Que a gente tinha Aprovado aqui na casa E o Bom Dia Rio Ia comentar a matéria Aí liguei a televisão Estourou a guerra A Rússia invadiu a Ucrânia Aquelas imagens Dantescas Eu não tinha visto À noite isso acontecer Eu já fiquei chocado Em seguida Em seguida A televisão mostra Torcida do Flamengo E do Botafogo Não no Maracanã Nem no Nilton Santos Não no campo de futebol Na divisa Do bairro do Flamengo Com o Botafogo Uns 15 homens Trucidando Com paulada Um cidadão Inerte no chão Isso depois De terem trucidado Um cidadão Estrangeiro Negro Que contrariou Possivelmente Algum interesse De milicianos Depois de ter sido morto Um vendedor Em Niterói E de O que que é isso? Onde está O nosso senso Humanitário? Onde está O respeito A dignidade E a fraternidade? Aí o deputado Faldeck Eu confesso a você Que me emocionei Me emocionei Fiquei chocado E algumas pessoas Responsáveis Por essas atrocidades Inclusive da guerra Muitos Tem mestrado E doutorado Tem educação Aí eu me pergunto Que educação? Porque a educação Que se não trabalhar Os valores humanos O respeito A dignidade A cidadania A fé A esperança Essa educação Também não nos leva a nada Então eu quis dar aqui Esse depoimento Porque O dia de hoje É oportuno Para isso E Dom Roberto Que eu Intitulo Que é um teólogo Mas ao mesmo tempo É um filósofo E um sociólogo Saberá também Fazer Essa análise Dentro da campanha Da fraternidade Só lembrando Que o nosso Papa Já algumas vezes Se pronunciou Sobre esse tempo Que nós estamos vivendo E pedindo paz E só para dizer Que eu não tinha razão Já recebi O bilhetinho Favor concluir Estamos com tempo limitado Assim concluo Obrigado Deputado Luiz Paulo Por sua presença Por sua manifestação E por tantas jornadas Em comum Que temos tido E travado aqui Na Assembleia Legislativa Eu quero agradecer E registrar A presença Da Luciana Ramos da Silva Coordenadora Estadual De Pastoral Da Paróquia São Sebastião Parada de Lucas Pastoral Afro Afro-brasileira Muito obrigado Do Renan Gentil Dos Santos Cruz Coordenador Estadual De Pastoral Também Da Paróquia Nossa Senhora do Coração Pastoral da Juventude Em Japeri E do Rodrigo Félix de Araújo Cardoso Coordenador Estadual De Pastoral Também Pastoral Universitária Regional Leste 1 E agradeço Portanto Essas presenças E todas as demais Presenças Que nos estão aqui Consignadas Bom Eu passo a palavra Agora para sua manifestação A professora Patrícia Gomes Nossa especialista Nossa convidada Que muito nos honra Por sua presença hoje No plenário da Assembleia Legislativa Nesta sessão solene Em torno do lançamento Da campanha da fraternidade 2022 Patrícia Você tem a palavra Muito obrigado Por ter aceitado O nosso convite Boa noite A todos Quero primeiro Agradecer Ao Rafael Costa Pelo convite Que é o secretário Municipal de Direitos Humanos Da cidade de Viterói Fiquei muito feliz Pelo convite Quero também Agradecer também O convite Do deputado Estadual Valdek Carneiro Um grande amigo E um grande defensor Da educação pública E queria saudar também Toda a mesa Em nome do Dom Roberto Que aqui se encontra Queria saudar Todos os presentes E todos os convidados Aqui também Eu fiquei muito feliz Pelo convite Sendo uma professora Da educação pública Entendendo Que o lema Da campanha da fraternidade Assim se faz Fala com sabedoria E ensina com amor E para mim Aonde não tem amor Não tem trabalho efetivo O amor Ele transcede Em vários momentos Da nossa vida Na nossa questão Pessoal Afetiva Mas também Na nossa questão Profissional O professor Que não tem amor No seu fazer Ele não consegue Contemplar Os seus alunos De forma integral Para isso Ele precisa Ter um amor E aí me inspira Também Um pouco Do Paulo Freire Que diz Que a educação É um ato De amor E de coragem E é através Dessa coragem É que a gente Encontra educador Da escola pública Todos os dias Estamos nessa luta Na sala de aula E também Trouxe um pouquinho Também De uma citação Do versículo De Corintos Que diz Ainda que falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Se não tivesse amor Seria como metal Que soa Ou como sino Que tina Então Essa história Do amor Realmente Ele é o norte E é o orientador Concordando Com o deputado Que aqui está Ao meu lado Quando ele fala Que a escola É um lugar Também De você desenvolver Os valores Os valores humanos Quem Coloca Que na escola Apenas se aprende Que não é função Da escola Educar Está totalmente Equivocado A escola É um lugar Sim De educar É um lugar Que você vai Desenvolver Essa humanidade Essa empatia Essa luta Por uma sociedade Mais igualitária E certamente O amor Daquela criança Pelo próximo E um conceito Que hoje Eu acho que se perde Um pouco Dentro da sociedade Brasileira Que é o respeito O respeito Ao outro O respeito No sentido Da religiosidade De cada um Da orientação Sexual De cada um Da cor De cada um Então Esses valores Eles têm que ser Desenvolvidos Dentro da escola É também O papel Desse educador Promover Essa discussão Na escola Promover E desenvolver Esses valores Para que a gente Venha Futuramente Ter uma sociedade Mais igualitária Uma sociedade Mais humana Uma sociedade Que tenha Empatia Com as outras Pessoas É muito ruim A gente Estar criando Desenvolvendo Seres humanos Que não se emocionam Como o deputado Aqui ao lado Se emocionou Com tanta desgraça Naquele momento Na televisão Estamos num momento De muito desamor Entre as pessoas Então Essa simbologia Do amor Ela transcede Também na escola É na escola Que você possibilita isso É através Do convívio Com o outro Que você se torna Um ser melhor Então Agora a escola Por si só Ela não se faz Sozinha Ela precisa Efetivamente De parceiros E que parceiros São esses É a sociedade É a comunidade Escolar É a família É também O poder público É através De todas Essas parcerias Que a gente Garante Uma formação Integral Do cidadão Somos Formadores De opinião Temos responsabilidade Total Perante A essas crianças E temos Que buscar Essas parcerias E a responsabilidade Dessas parcerias Para que a gente Consiga realmente Formar Um educador Uma criança Totalmente Integralizada Integralizada Nesta sociedade É de direito Dessa criança Ter o desenvolvimento Desses valores É de direito Dessa criança Poder ter direito A cultura A arte A música E é na escola Que se aprende isso Não somos pessoas Que apenas estamos Na escola Para receber conhecimento Não é isso Estamos na escola Para desenvolver valores Para conhecer A cultura Da nossa cidade A cultura Do nosso país A cultura De outros países Muitas vezes Eu sinto Que no teatro Principalmente No museu Essas pessoas De classe Menos desfavorecida Acham que aquilo Não é espaço deles E aquilo É espaço de todos Por isso que eu tenho Muito prazer Em estar aqui Nessa casa Legislativa Que é uma casa Do povo É uma casa De todos nós E é uma casa Também Da classe popular É um lugar Também Que essa criança Da escola pública Ela tem que estar Nesse lugar Temos que dar Acesso a ela Para que de fato Venha se tornar Um cidadão Completo Então o museu É sim O teatro É sim Um lugar Para todos E vou falar aqui Um exemplo Disso Que eu há pouco tempo Valdeque Eu estive Naquele espaço Nelson Pereira E conversei Com o coordenador E quando cheguei lá Ele falou assim Você é diretora Do programa Criança na creche Eu falei Sou Ele falou assim Eu quero dar acesso A essas crianças Eu quero dar acesso A essa população A entrar nesse teatro Lindo Que às vezes As pessoas passam Na porta E acham Que não tem o direito De entrar Porque são pobres Então eu acho Que a gente Desenvolvendo Essa dignidade As crianças Porque isso é uma questão De dignidade De cidadania Buscar a cidadania Buscar o amor O afeto E a fraternidade Entre as pessoas Esse é o objetivo Principal Da educação Obrigada E boa noite a todos Muito obrigado Professora Patrícia Gomes Por sua presença Sua manifestação Tão carregada De sensibilidade Também de simbolismo De densidade conceitual Eu queria Registrar A presença E agradecer E convidar Para que esteja Conosco aqui Nosso querido Deputado Federal Alessandro Molon Querido Molon Molon É um orgulho Do Rio de Janeiro No Congresso Nacional Que bom Contar com você Hoje Nesta sessão Solene Molon Bem Vamos dar sequência Aqui a nossa programação E a nossa mesa Agora Vitaminada Encorpada Aqui com a presença Do nosso deputado Federal Alessandro Molon Passando a palavra Ao Rafael Costa Rafael Costa Coordenador Estadual Da Pastoral da Cidadania Do Regional Leste 1 E hoje secretário De Direitos Humanos De Niterói Rafael Obrigado por sua presença E obrigado por ajudar A idealizar Esta sessão Na noite de hoje Por favor Obrigado Deputado Eu vou pedir licença Eu prefiro falar de pé Então vou à tribuna Para poder me gesticular Um pouco melhor Com licença Boa noite Boa noite Boa noite a todos e todas Tá ligado? Então boa noite a todos e todas Boa noite Nosso querido deputado Estadual Valdarque Carneiro Que preside Esta audiência pública Que convocou A audiência pública Boa noite Dom Roberto Nosso bispo Querido bispo De Campos E também referencial Do Fé e Política Da Cidadania Do Leste 1 Do Estado do Rio de Janeiro Deputado Luiz Paulo Nossa querida subsecretária Patrícia Gomes Nosso querido Deputado Federal Alessandro Molon Saúde a todas e todas E antes Da gente poder dar Uma contribuição Dentro dessa temática Da campanha da fraternidade Quero aqui fazer primeiramente Uma saudação As mulheres Acabamos de passar Pelo 8 de março O dia internacional das mulheres É importante reforçar O protagonismo E o papel das mulheres Na sociedade Na política E no processo educacional A gente precisa lutar Para que cada vez mais As mulheres Nós não podemos aceitar Que as mulheres Estejam praticamente Integradas à sociedade A gente tem que garantir Que as mulheres Estejam plenamente Integradas à sociedade Embora alguns Tentem colocar Que devemos nos satisfazer Com uma integração parcial Quero saudar aqui também Todos os professores E professores Que estão aqui presentes A Patrícia Gomes E outros educadores E educadores Que estejam aqui Nessa noite Porque não se faz educação Sem o professor Sem a professora E precisamos fazer Uma defesa Cada vez mais enfática De valorização Do magistério De valorização Dos professores E das professoras Isso passa por uma série De mudanças E de políticas públicas Que valorizem A categoria Que valorizam Os professores E as professoras Porque não se faz educação Desvalorizando Socateando Da rede pública E prejudicando O trabalho profissional O trabalho humano Dos professores E das professoras E é uma alegria Muito grande A gente estar aqui Hoje nessa audiência Pública Com um plenário Tão representativo O Regional Leste 1 Teve muito cuidado Deputado Valdeck Para fazer divulgação Para poder respeitar Os parâmetros Da pandemia Foi solicitado Que cada pastoral Enviasse de 3 a 5 representantes E é muito gratificante E perceber Que há aqui Representações De praticamente Todas as pastorais Do Regional Leste 1 Praticamente todas as pastorais Do Estado do Rio de Janeiro Estão aqui Presentes Nesta audiência pública Nesta sessão solene De apresentação De lançamento Da campanha Da fraternidade Isso é muito importante Porque mostra a adesão E o interesse E o engajamento Da igreja E das pastorais Da sociedade Em promover a campanha E mais do que isso Em defender A educação Como o deputado Valdeck Falou A gente tem feito Alguns encontros Em diversos lugares Do Estado do Rio de Janeiro Estivemos juntos Em Campos Em São Gonçalo Eu estive semana passada Agora em Valença Rio das Ostras E eu me recordo ainda hoje Valdeck Do primeiro encontro Que nós fizemos No primeiro encontro Que eu fui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe Tem alguém de lá aqui? Não né? Na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe Aqui no Barro de Guadalupe É... Aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro Era um sábado de manhã Antes da palestra Tem aquele Tradicional café da manhã De paróquia né? Gostoso né? Que cada um leva a sua contribuição Aquele cafezinho E naquele cafezinho O senhor entra no salão paroquial E me pergunta Meu amigo O que vai ter aqui hoje à noite? O que vai ter aqui nessa manhã? Aí eu falo pra ele assim D. Roberto Olha Aqui vai ser um encontro formativo Sobre a campanha da fraternidade 2022 Aí ele me perguntou Pô Muito bom E qual é o tema desse ano? E eu respondi Que o tema era Fraternidade e educação E convidei O senhor não gostaria De participar do encontro? Aí ele falou assim Obrigado Parabéns Mas eu não sou professor Não tenho nada a ver com isso Não tenho nada a ver com isso Não trabalho em escola Mas ó Tem meu apoio Vem Vai em frente E é justamente Essa visão Que a gente quer superar Na campanha da fraternidade Se a gente pudesse Dar uma tarefa Uma missão A ser propagada A ser defendida Na campanha Da fraternidade 2022 É justamente A convocação De toda a sociedade Para o processo educacional É compreender Que a educação Não se dá Apenas No seu aspecto Formal Escolar Que a educação É diferente de escolarização Que a educação Ela precisa sim Da escola Precisa sim Do ambiente formal Mas ela também Precisa da participação Como muito bem disse A subsecretária Patrícia Precisa do envolvimento Da sociedade Do envolvimento Da família Da participação De todos os atores sociais Inclusive a própria igreja Então é muito bom Ver essa participação Tão ampla Que mostra O engajamento E o compromisso E a compreensão Da responsabilidade Compartilhada No processo educacional É aquilo que o Papa Francisco Trouxe Como um dos lemas Do pacto educativo global Que é a frase Oriunda Da sabedoria popular africana É preciso Uma aldeia inteira Para educar uma criança Um provérbio africano Que foi utilizado Pelo Papa Para ser um lema Do pacto educativo global É preciso uma aldeia inteira Para educar uma criança E é esse o lema Que a gente quer propagar Nessa campanha Dizer que é preciso Todo o nosso envolvimento É preciso toda essa aldeia Para educar Não só as crianças Mas os adolescentes Os jovens Os adultos Os idosos Porque a educação Não se dá Numa faixa etária Todos nós A todo momento Somos educados E somos educandos Nas nossas relações Interpessoais E a primeira reflexão Que é convocada A nossa responsabilidade E também refletir Que educação é essa Que a gente quer promover Que a gente quer defender E essa educação A campanha traz Um princípio fundamental Um conceito Que o Papa Francisco Tem insistido muito Nos últimos anos Que é do humanismo solidário Uma educação Que seja humanista Uma educação Que coloque o ser humano No centro do processo A visão tradicional De educação Muitas vezes Coloca o conteúdo No centro do processo O que a gente compreende Como educação A transmissão De conhecimentos Ou seja O protagonista O centro Do processo educacional É o conteúdo É a fórmula É o dado É a informação E o que esse conceito De humanismo solidário Quer reforçar É que o centro Do processo Não é a informação Mas o ser humano A pessoa humana A vida humana Mais importante Do que o conteúdo Que o professor Passa para o aluno É a relação De diálogo De respeito De amor Ou de amorosidade Como diz Paulo Freire Que há entre o professor E o aluno E essa educação Que a gente quer defender Uma educação Que seja produzida Para a vida Produzida para o diálogo E não uma educação Fria Desumana E olhando para a realidade Do mundo de hoje Isso fica cada vez Mais gritantes O mundo está preensível Diante de uma guerra Acontecendo Na Ucrânia E nos cabe Independente Das discussões Geopolíticas Nos cabe Perguntar E questionar Quem decide Disparar os mísseis Quem decide Expandir As alianças Militares Ou ainda pior Quem lucra Com a indústria bélica Com a venda Multimilionária Da indústria bélica São pessoas Que tiveram acesso As melhores universidades Da Europa Dos Estados Unidos Então que educação É essa ou melhor Que conhecimento É esse Que é incapaz De produzir a vida Que é incapaz De produzir a paz Que conhecimento É esse Que produz morte Que produz guerra Então não basta A gente olhar A educação Do seu ponto de vista Formal Conteudista Sem perder E não olhar Para a dimensão Humana Da educação Por isso que a gente Fala na campanha Da fraternidade Na humanização Da educação Na defesa De uma proposta Pedagógica Baseada nos valores Do evangelho Uma proposta Pedagógica Que não seja Essa pedagogia Do adestramento A pedagogia Da transmissão Desarticulada De uma série De conhecimentos Que tem que ser Impostos Ao ser humano Negando a realidade Na qual ele vive Naquela visão De aluno O próprio significado De aluno Aluno Vem do latim A, prefixo de negação Luno, luz Aluno é aquela pessoa Que não tem luz Aluno é uma pessoa É uma folha em branco E o nosso papel É preencher aquela folha em branco Ou seja É uma visão Que tem que ser superada Porque ela nega A realidade concreta E as riquezas E as potencialidades Que já tem naquela pessoa Que se coloca na posição De educando De estudante Ou de aluno Então uma educação Essa pedagogia Do adestramento Essa pedagogia Desumana Fria Conteudista Baseada Apenas na informação E não na humanidade Ela deve ser superada É essa visão Pedagógica E os seus reflexos Hoje em dia Essa proposta pedagógica Ela é traduzida Em vários novos conceitos Como por exemplo O conceito Do empreendedorismo Que é muito discutido No novo ensino médio Que no fundo É uma nova forma De se ver a escola Como fábrica De bons trabalhadores Para o mercado de trabalho Eu quando vou no mercado Eu procuro produto Procuro arroz Procuro refrigerante Um suco E se a gente tem que A missão da educação É preparar a pessoa Para o mercado de trabalho Significa dizer Que a educação Tem o objetivo De produzir produtos Para esse tal mercado Do trabalho Não se trata De negar A realidade Da carreira profissional Que é importante E tem que ser discutido No eixo educacional E nas escolas Mas não podemos Acreditar que a função De educação É produzir apenas É produzir apenas Bons trabalhadores Para o mercado de trabalho Numa visão De adestramento Numa visão Sem capacidade crítica Sem emancipação Sem cidadania Então a gente quer defender Uma proposta pedagógica Que é baseada Nos valores do evangelho Porque ela é humana Ela é emancipadora Ela é transformadora Respaldada por tantos Pensadores Da educação E da pedagogia Como Paulo Freire Que defenda Uma educação Que seja emancipadora Uma educação Que seja crítica Uma educação Que inspire A humanidade Para novos tempos E que seja capaz De produzir Novas relações sociais Baseadas não na disputa Na competição Ou na acumulação De dinheiro Mas uma nova relação Social baseada No diálogo Na tolerância No amor No respeito Essa é a proposta Educacional Que a campanha Da fraternidade Que é promover E defender E eu espero De coração Que todos aqui Possam abraçar Essa proposta Seja no parlamento E aqui temos Grandes parlamentares Como Luiz Paulo Deputado Valdeque Carneiro Deputado federal Alessandro Molon Que são grandes figuras Que travam Essa disputa No parlamento A responsabilidade Da igreja E aqui a figura De Dom Roberto E de nós Leigos e leigas Agentes de pastorais Lideranças de pastorais Temos a nossa missão Para promover Essa educação humanista Do poder público E de todos os atores Da sociedade Porque se é preciso Uma aldeia inteira Para educar uma criança Então a gente pode dizer Que é preciso Um estado do Rio E de Janeiro inteiro Para educar uma criança Então que a gente Assuma essa missão De aldeia Para educarmos A sociedade Muito obrigado Obrigado Rafael Costa Por sua presença Sua exposição aqui Também sua participação Na construção Desta Sessão Solene Eu quero Passar a palavra Para sua saudação Antes de ouvirmos O bispo Dom Roberto O meu querido amigo E deputado federal Pelo Rio de Janeiro Deputado Alessandro Molon Excelentíssimo deputado Valdé Carneiro Presidente dessa Sessão Solene Em homenagem E de lançamento Da campanha da fraternidade Aqui na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Excelentíssimo deputado Luz Paulo Corrêa da Rocha Prestigiando essa sessão Solene também Deputado combativo Atuante nessa casa Excelentíssimo Dom Roberto Bispo da diocese de Campos E como tão bem disse O Rafael Secretário De Direitos Humanos Da Prefeitura de Niterói Quem quero saudar também Cumprimentá-lo Pela sua efusiva manifestação Querido Dom Roberto Referência Para todos nós Aqui do Rio de Janeiro E não apenas do Rio de Janeiro Mas para todos os brasileiros De luta Pelas pastorais sociais Pelos valores do Evangelho Pela fraternidade Pela paz Que Vossa Excelência Carrega No seu próprio nome E também Referência na luta Pela saúde Que nos últimos anos Foi um dos temas Mais decisivos Para a vida no Brasil E que Vossa Excelência Também Conduziu Defendeu E Mencionou Nos seus pronunciamentos Aí A frente Dessa pastoral Aproveito A presença De Vossa Excelência Para agradecer Não apenas A Dom Valmor Pelo trabalho Que a CNBB Vem fazendo no Brasil Mas também Agradecer A Vossa Excelência Pelo testemunho Do Papa Francisco Esse homem Que não cansa De nos iluminar E de nos entusiasmar Querida Patrícia A quem Cumprimento também Representando O trabalho Da Prefeitura de Niterói Com a educação infantil Esse que é um tema Tão decisivo também Para o futuro Do nosso país E para esse tema Que é o tema Da campanha da fraternidade Saudando a toda essa mesa Quero também cumprimentar Todas e todos Que estão Aqui Nesse plenário Da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Quero falar da minha alegria De estar com vocês Nessa noite Para mim é um presente Poder estar aqui Nesse lugar com vocês E falando desse tema Eu Prometo ser breve Embora Todas e todos Saibam que político Quando diz que vai ser breve Normalmente Gasta Meia hora falando Porque nós não podemos Ver o microfone E gente prestando atenção Que a gente fala muito Inclusive O nome da nossa função De parlamentares Já remete Ao falar Ao parlare Mas eu quero tratar De três pontos Primeiro Uma experiência Que eu tive Como professor Eu Estou deputado federal Mas eu sou professor E eu tenho muito orgulho De ser professor Continuo dando aula Hoje em dia dou aula Na PUC do Rio de Janeiro No departamento de direito Aula de processo legislativo Mas já dei aula No ensino fundamental E no ensino médio De história Eu tive o privilégio De ser formado em história Pela Universidade Federal Fluminense Da qual O deputado Valdeck É professor Da UF E eu dando aula Numa escola Da rede municipal Aqui do Rio de Janeiro Uma vez perguntei Aos meus alunos E a Patrícia Falava disso agora há pouco Sobre Quais são Os caminhos Que parecem abertos Diante das pessoas Pelas oportunidades Que a nossa sociedade dá Ou Na maioria das vezes Deixa de dar Ou nega E eu perguntava Para os meus alunos E alunas Para que é que eles Pretendiam fazer vestibular Na época Não havia ainda O Enem Era apenas o vestibular E diante da minha pergunta Alguns responderam O que queriam fazer Para engenharia Outros para medicina Outros para administração Mas poucos A maioria permaneceu silenciosa Até que uma menina Levantou o dedo E disse Professor Esse negócio de vestibular Não é para a gente não Para a gente Vai ter outras carreiras Outras profissões Ela não falou a palavra carreira Outras coisas para fazer Mas esse negócio De faculdade De vestibular Não é para a gente não Isso aí é para o pessoal Dos colégios Ricos E citou o nome De uns dois ou três Colégios ricos E eu confesso a vocês Que aquilo foi Um soco no meu estômago Um choque de realidade Da minha aluna Me ensinando E a gente estava falando Como dizia bem O Rafael aqui A gente aprende E ensina a vida inteira E a gente nunca deve Deixar de aprender E eu aprendi muito Com os meus alunos E com as minhas alunas E continuo aprendendo E sou muito grato A elas e a eles E essa menina Me deu uma aula De realidade E foi um choque Para mim Porque eu que fazia Aquela pergunta Para estimular Saí daquela aula Confesso que arrasado E pensando assim Como é que a gente Vai construir um país Que um dia seja um país De fato fraterno Justo Solidário Se muitas portas Permanecem fechadas Para milhões e milhões De pessoas Se para alguns Todas as portas Se abrem E para outros Muitas portas São fechadas E permanecem fechadas Há pouco aqui Entrando na Lerge Eu encontrei um rapaz Que eu conheço Desde a época Que a Lerge Era no outro prédio Que eu era deputado estadual Eu tive a honra De ser deputado estadual Por dois mandatos E ele me falava De falta de oportunidades Aqui na entrada da Lerge Aquele mesmo rapaz Não precisa mudar isso E certamente A educação É o caminho Prioritário Preferencial Mais importante De todos Para construir Essa outra sociedade Enquanto essa Educação nossa Ainda não abrir Embora já tenha avançado E a gente tenha conseguido Ver muitas vezes O filho do trabalhador E da trabalhadora Chegar na universidade Porque daquela época Para cá Mudou Avançou Mas ainda falta Avançar muito Mas ainda tem muita gente De fora E a educação Precisa ser uma porta Que abre o mundo Para tantas pessoas Isso tem a ver Com fraternidade Mas antes de falar Da fraternidade E da relação Entre educação E fraternidade Eu lembro a vocês Que o lema Da revolução francesa Era liberdade Igualdade E fraternidade A revolução francesa Ela inaugurou Um novo tempo Na história da humanidade Tanto é que ela separa A história Moderna Da contemporânea Ela representa O nascimento Do cidadão A substituição Do súdito Pelo cidadão E A transferência Da soberania Da ideia do soberano Do rei Para o povo É isso que acontece Entre tantas outras coisas Na revolução francesa Aqueles itens Que foram muito falados Liberdade Igualdade Fraternidade Desses O mais esquecido Foi a fraternidade O mais relegado Muito se falou E se lutou E se deve falar E lutar Pela liberdade Também pela igualdade Mas a fraternidade Foi muito esquecida Então Outro desafio nosso É não apenas educar Para garantir Uma verdadeira liberdade E igualdade Porque tanto a liberdade E a igualdade Se constroem Pela educação Quanto educar Para a fraternidade E essas duas coisas Igualdade E liberdade Também Andam juntas Em tese Todo mundo é livre Para ser o que quiser No Brasil Mas aquela aluna Me ensinou Que a liberdade Sem o mínimo De igualdade É uma liberdade Em tese É uma liberdade Que existe no papel Na letra fria Da lei Mas não existe Na vida real Das pessoas Em tese Qualquer um Pode ser médico No Brasil Mas será que Qualquer um Pode ser médico No Brasil? Será que essa liberdade Existe para todas as pessoas? Não E também A igualdade E a liberdade Elas não devem Digamos assim Fazer com que a gente se esqueça Dessa ideia da fraternidade Porque não basta sermos livres E iguais É preciso nos tornarmos também Irmãos E a fraternidade Essa é a capacidade De construir um mundo Em que as pessoas Se vejam como irmãs E irmãos E como a vida do outro Interesse a mim E não seja visto como um problema do outro Então educar Para a fraternidade Acho que também é um outro desafio Muito importante Que está colocado para todos nós Educar com fraternidade Falar com amor Não é? Ensinar com amor Então educar com fraternidade Mas educar Para a fraternidade também Educar para Formar pessoas Que vejam as outras Como irmãos e irmãs Em que o destino da outra pessoa Interesse a mim E não seja visto como um problema dele Ou dela Como alguma coisa que não me incomoda Que não me toca Isso se faz também pela educação É aí que a gente vai construir de fato Uma outra sociedade Ao formar pessoas E não apenas dar ensinamentos técnicos Ou científicos Que abre parênteses A campanha da fraternidade Reforça a importância da ciência Contra A tentativa de negar A importância da ciência Tão comum nos nossos tempos Mas não basta ensinar ciência É preciso formar pessoas Que tenham a capacidade De ver os outros Como irmãos Como irmãs E acho que a campanha da fraternidade Também nos recorda disso Desse desafio De formar pessoas Que vejam os outros Como irmãos E irmãs E eu termino falando um pouco Da nossa missão No parlamento Porque acho que a nossa missão E aí cada um também na sua área Ela é também uma missão pedagógica É preciso também Com os nossos mandatos Os assessores que trabalham Aqui na assembleia Os servidores públicos E cada um no seu lugar Entender que tudo que a gente faz É pedagógico Em alguma medida A gente está ensinando Ou não Ou deseducando Com o nosso comportamento Na forma de ver O trabalho político Como um serviço Aos outros E não como Uma forma de se servir Então essa ideia De que todo mundo É um pouco educador Naquilo que faz Acho que é também Uma ideia fundamental Como disse o Rafael Não é um tema apenas Dos professores De nós professores Mas todo mundo ensina Um pouco Pela forma como faz Não com aquilo que fala Como os filhos nos ensinam Mas com aquilo que faz Os filhos Olham mais o que a gente faz Do que o que a gente diz que faz O que deve ser feito Porque o exemplo Como diz aquele antigo Ditado em latim As palavras ditas ao vento voam Aquilo que está escrito Permanece Mas só o exemplo Atrai E eu acho que é importante Também a gente ter consciência Disso Que o nosso papel De educarmos Uns aos outros Se dá sobretudo Com o comportamento Da gente Com a forma Como a gente trabalha Como a gente exerce O mandato Como a gente Exerce a profissão Da gente Como a gente É pai É mãe É irmão É irmã É filho É filha É companheira É companheira Aí também a gente Está educando E sendo educado Deputado Valdeck Parabéns Pela iniciativa De construir Uma audiência pública Em breve nós vamos ter Dom Roberto Uma sessão solene Lá na Câmara Para apresentar A campanha da fraternidade Também E mais uma vez O nosso Muito obrigado Ontem teve um ato Muito bonito Lá na Câmara No Congresso Em defesa do meio ambiente Contra o pacote Da destruição Havia lá muitos artistas Alguns deles Acabaram até Por coincidência Voltando no mesmo voo Que eu Acabei de chegar Por isso Cheguei um pouco atrasado Acabei de chegar De Brasília E quem estava lá Representando a CNBB Um bispo Estava lá Dizendo a CNBB Está aqui A CNBB Estava presente Nesse ato Representando também Esse pacto Pela vida Que a CNBB Tem feito tão bem De tal lado Da OAB Da Associação Brasileira De Imprensa E de outras entidades Um pacto pela vida Uma CNBB A Academia Brasileira De Ciências Exatamente Que é presidida Por um Um carioca O professor Luiz Davidovich Que é um grande físico A CNBB Tem nos enchido De orgulho Por mostrar Uma igreja presente Atuante Viva E que tem compromisso Com a vida Parabéns Viva a campanha da fraternidade Viva a educação E a fraternidade Obrigado Obrigado Deputado Alessandro Molon Por sua presença Sua manifestação Pelo compartilhamento De experiências E reflexões Que acaba de fazer conosco Bom Nós vamos agora Com muita alegria Ouvir O nosso querido Dom Roberto Paes Que vai fazer agora Sua intervenção Eu quero agradecer O Dom Roberto Por essa Por essa forma De pastoreio Tão sensível Tão dialógico Tão humanizado Tão humanizado Que nos inspira Que nos encoraja Que nos empurra Para frente Eu me sinto assim A cada encontro A cada conversa A cada troca É o sentimento Que colho Essa sensação Que Enfim Percebo em mim Toda vez que temos A oportunidade De dialogar De conversar De interagir Sou muito grato Por tudo E sobretudo Hoje Por sua presença Aqui tão importante Para todos nós Dom Roberto Paes Tem a palavra Eu vou começar Dizendo que Quero saudar Sinodalmente Que quer dizer Caminho junto Não Adiante de vocês Mas ao lado E a igreja Quando tem uma campanha Da fraternidade Como disse O deputado Molon Muito bem É para gerar fraternidade Gerar amizade política Gerar solidariedade Não vem só De cima Para dar um ensinamento Não Para viver a fraternidade Para partilhar E para aprender junto Por isso estou aqui Como diziam Os indianos Como dizem ainda Namastê Eu vejo Deus em cada um de vocês Podem ser cristãos Podem ser católicos Podem ser De outros pensamentos Mas são Deus Que está aqui Eu diria que Depois do que Tudo dito Tem pouco para dizer Mas mesmo assim Eu vou colocar o horizonte Num objetivo geral Da CNBB Que foi Redescobrir os princípios Fundamentais De uma educação Que humaniza Isso foi muito sublinhado Que promova a dignidade E a paz É para promover dignidade Que a pessoa se sinta O valor que tem E a paz Que é Shalom Para nós cristãos Algumas premissas Que já foram dadas também A educação Não se confunde Com a escolarização Ainda que este processo Seja necessário Alguns já questionam Ivan Illich Que foi um grande educador Disse sociedade sem escola Não precisamos mais delas Elas castram as pessoas Mas eu penso que ele Faltava um pensamento dialético Porque a escola também Tem um sentido democrático Democratizar o saber Levar a uma sociedade Equitativa Igualitária Apesar que nos últimos anos Está se Originando um ensinamento Cada vez mais dualista Que acompanha a divisão de trabalho Uma educação erudita E elitista E uma educação técnica Como disse também Nosso querido Rafael Para os pobres Para o mercado Bom de obra barata E isso também se constata Na falta de investimento Na educação A PEC No teto fiscal Cada vez mais Está sacrificando As universidades Está se desmontando A pesquisa O saber Mas gostei muito Que todos sublinharam Que a educação É civilizatória É humanista Solidária Pretende gerar Um homem novo Para os cristãos Esta palavra É muito bonita É de São Paulo Um homem novo Sem contradições Sem alienação Sem exploração Sem opressão Para isso A educação Transforma a pessoa Eu diria Pensar para compreender Compreender para mudar Mudar para bem viver 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 plenamente Viver integral Saborear a vida Os indígenas Os afro-brasileiros Temos esta utopia O bem viver Pô, eu estou me identificando Mas é Eu me sinto também Eu acompanho esta pastoral Bem viver E bem conviver A educação é para isso É para ser feliz Com a pessoa A educação é um ato de amor Como dizia Patrícia Claro E esperança No ser humano Se não temos esperança Não tem sentido educar Eu me lembro Este livro Do Jesus Jarez Professor da escola Galega da paz Ele coloca Educar para a verdade E a paz Porque depois Do 11 de setembro De 2001 As flores gêmeas Veio Uma manipulação Da verdade tremenda E a desesperança E nós temos que educar Sempre para a esperança Para a utopia Para o sonho Para sonhar Imaginar um mundo novo Se não E O sonho não acabou Vamos lá Com Cristo Não acaba nunca o sonho Ainda diria Que é um ato coletivo Comunitário Permanente Nunca termina Eu vou ser educado Até o último suspiro Da minha vida Espero aprender Alguma coisa boa Porque é um momento Importante também Mas Educar em redes Sancho É um barcelonês Ubuntu Como vocês disseram O nosso Nós nos educamos Não é um indivíduo Não é individualista Sempre o nosso Ainda Eu diria Uma utopia Que nasceu Já Nos fóruns sociais Eu estive no primeiro No segundo No terceiro No quarto No quinto Acompanhei sempre Era uma utopia Muito bonita As cidades educadoras Paulo Freire Pérez Esquivel No Cone Sul Houve projetos Mas ainda não saiu do papel Que toda uma cidade eduque Projetos de educação Para uma cidade Ainda Esse projeto Que já foi lembrado Que já foi lembrado Essa intuição Tão feliz Do Papa Francisco Pacto Global Educacional Que é mais que universalizar Educação Mais Uma educação Como dizia Cândido Mendes Que faleceu Em 17 de fevereiro Que ele Estava Era o brasileiro Que estava Num grupo top De aliança Para as civilizações Educar para que As civilizações Dialoguem Não o que queria Hutchinson O choque das civilizações Nós queremos A troca O diálogo Entre as civilizações Trazê-los para a mesa Para o banquete Da cultura comum Isso é Educar Chocar Quem vê Quem é melhor Quem é superior Isso não é educação Educar Para um novo paradigma E um novo modelo De viver Diz o Papa A educação Será ineficaz E os seus esforços Estéreis Se não Nos preocupamos Também De difundir Um novo modelo Relativo ao ser humano A vida A sociedade E a relação Com a natureza Educar É fazer Da natureza Um lar Uma casa comum E temos falhado Muito Temos que educar Para isso Não haverá paz Se não temos paz Com a terra Com as outras criaturas E somos muito agressivos Nisso Ainda Dentro O deputado Valdeck Colocou também Educação Na perspectiva Da proposta De economia De Francisco E de Clara Realmar A economia Realmar Significa dar alma Porque perdeu a alma Perdeu O referencial Que a pessoa O economista Pensa em lucro Não pensa em pessoas Não pensa nas vítimas Das suas decisões Ah, subiu o combustível Tá E daí? Os caras são frios Não pensam que vai faltar gás Para a pobrezinha Que tem quatro filhos Não vem pessoas Não vem rostros Então é muito importante Isso Que o Papa Quer uma economia Que supere Esse capitalismo Rentista Predatório Parasitário Que gera Guerras Pela disputa Do mundo Isso realmente Finalmente Eu diria Como conclusão Que a educação É uma grande profecia Profecia de que? Profecia da vida Contra os ídolos da morte Educar para viver Não para morrer Não, nós temos que educar As pessoas para que moram Pela pátria Não Que vivam pela pátria Que a pátria tenha vida E gere vida Isso assim Ainda Profecia da fraternidade Que Molon colocou muito bem Da fraternidade humana Da essencialidade O que é essencial Que é o belo O bom e o verdadeiro A boniteza Dizia Paulo Freire A beleza Sem beleza Não pode se educar A profecia Da gratuidade Da gratuidade Educar para gratuidade A profecia De uma perseverante opção Pelos pobres E excluídos Porque muitas Das nossas falas São românticas Mas não Não mexem Ou não mudam A situação dos excluídos E ainda A profecia De uma fraternidade cósmica Para todas as criaturas Para a casa comum A ética do bem comum E da solidariedade E eu gostaria de terminar Com uma poesia De alguém que eu tenho Como modelo de bispo Dom Pedro Casal d'Águila Gostaram hein Vamos lá Aqui É tarde É tarde Mas é a nossa hora É tarde Mas é todo o tempo Que temos na mão Para fazer o futuro É tarde Mas é madrugada Se insistimos um pouco Se lutamos Certo então Por uma educação libertadora Por um humanismo solidário E por uma educação justa Para todos e para todas Amém Obrigado Dom Roberto Que ainda Como se fosse pouco Todo esse conteúdo Toda essa sensibilidade Toda essa inspiração Ainda faz um fecho Com o Dom Pedro Casal d'Águila Que fecho Impressionante Sensacional Eu quero Antes de encerrar Essa solenidade Agradecer em primeiro lugar Aos servidores e servidoras Da LERJ Das mais diferentes áreas Que com o seu trabalho Viabilizam Esta sessão solene Fazendo um terceiro turno De trabalho No dia de hoje Peço uma salva de palmas Para os servidores e servidoras Da LERJ E quero também Dizer que o Rio de Janeiro Vive Senhoras e senhores Nesse momento mesmo Em que fazemos Esta sessão solene Um grande desafio No campo da educação Em 2017 Entrou em vigor Uma lei federal Oriunda De uma medida provisória Editada À época Pelo então presidente Michel Temer Chegou à presidência Por um processo De agravo A democracia brasileira E essa lei Instituiu a chamada Reforma do ensino médio E essa reforma Do ensino médio Passa a ser implementada Nos estados brasileiros O Rio de Janeiro Está nesse momento E nós temos Enfrentado Firmemente Este processo Que é um processo De empobrecimento Da formação Da juventude popular Que é quem povoa Em grande medida As escolas públicas Desse país 86% Das matrículas Do ensino médio brasileiro Estão No setor público Portanto Essa é uma reforma Que vai atingir Em cheio Que pretendem Que apenas a matemática E o português Sejam disciplinas Obrigatórias Ao longo De todo o ensino médio Os demais componentes curriculares Serão Digamos assim Ajeitados Do currículo De acordo Com cada sistema De ensino De acordo Com cada proposta Em cada estado Porque como Como teremos então Bolon Rafael Luiz Paulo Patrícia Dom Roberto Como teremos Uma educação Humanista Integral Universal Sendo os conteúdos Luiz Paulo Da história Da geografia Da filosofia Da sociologia Da arte Das ciências naturais Da educação física Do espanhol O Brasil É um país Lusofônico Cercado Por países Hispanofônicos E tem um papel central Na integração Da América Latina Então quero chamar A atenção De todos e todas Que isso é um desafio Do nosso tempo Professores e professoras Das escolas estaduais Do Rio de Janeiro Receberam agora As vésperas Do início Do ano letivo A relação Das novas disciplinas Que jamais foram discutidas Com escola nenhuma Receberam essa relação De disciplinas Sem emendas As emendas Chegaram às escolas De com o ano letivo Já em curso Uma improvisação Absurda Assustadora E nós estamos aqui Tentando enfrentar Eu, Luiz Paulo Outros deputados Mink, Serafini O próprio André Siliano Tentando encontrar Uma maneira De mitigar Esse processo De modo que Haja uma discussão Haja uma reflexão Um debate Para que Não se afirme Também nesse caso Aquilo que Darcy Ribeiro E esse ano O centenário do Darcy No passado O centenário do Paulo Freire Que não se afirme Nessa questão Da reforma do ensino médio Aquilo que Darcy Ribeiro Nos alertou Ao dizer Que no Brasil A crise da educação A rigor Não é uma crise Mas é um projeto Das elites E a gente precisa Conter isso A todo preço Eu agradeço demais A presença de todos E todas Agradeço essa mesa Tão qualificada A professora Patrícia Gomes Rafael Costa Coordenador Da Pastoral da Cidadania Secretário de Direitos Humanos De Niterói Deputado Alessandro Molon Que nos deu o privilégio De sua presença Vindo direto de Brasília Para essa sessão Meu querido amigo E meu querido mestre Aqui na Assembleia Legislativa Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha E esse bispo Que nos lidera Nos inspira E sempre nos desafia A ser cada vez melhores D. Roberto Ferreira Paz Declaro encerrada Essa solenidade Viva a campanha da fraternidade Em 2022 Fraternidade e educação Muito bom Obrigado 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 Obrigado.